Vamos nessa, meu povo! Quinta-feira, 4 de julho de 2024, que está no ar mais um Giro BL, atualizando as últimas notícias do Fortaleza, após a derrota em São Januário, mais uma vez, Tabu Mantillo, Vasco 2, Fortaleza 0. Prejudicados pela arbitragem, sequência quebrada e, o mais importante, foco no Fluminense. Foco no Fluminense. Eu queria começar, eu sempre começo aqui com uma notícia e tal, eu quero começar falando do jogo, mas eu queria já mandar o papo reto pra você, tá? É esse resultado, essa partida, não pode tirar você do jogo de domingo contra o Fluminense. Não pode. Simplesmente não pode. Foi um jogo abaixo do Fortaleza, um jogador expulso, a gente sem um poder de reação, Dito tudo isto, domingo é 40, 40 e poucas mil pessoas, no mínimo, na Arena Castelão contra o Fluminense. Tá? Tá só começando aqui esse Giro BL, como não tem a notícia inicial, eu faço esse pedido inicial pra vocês. Vai, leva teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, avô, avó, filho, filha, sobrinho, papagaio. A gente precisa encher o Castelão. E já começa dessa forma anticlimática, porque não importa o resultado de ontem. Pro jogo de domingo. Temos que ir lá. Beleza? Chega deixando tua curtida, tô lá com teu joinha. Tá só começando mais um Giro BL, tá? Simbora! Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área. Deixa o teu like, né? Deixa o teu like aí, se puder, claro. E já começa falando sobre esse jogo, essa derrota. Tabu mantido lá em São Januário. Fortaleza segue sem vencer o Vasco lá no estádio do Cruz Maltino. Dessa vez um 2x0. Gol marcado por Matheus, Cocão e Verrete. Um gol no primeiro, um gol no segundo tempo. E aí eu já começo falando sobre arbitragem, tá? Eu não acho que o Fortaleza perdeu por conta da arbitragem. Quero logo deixar isso claro. Eu não vou justificar a derrota por conta da arbitragem. Vamos lá, os pontos cruciais do jogo. Acho que, acredito que a expulsão do Hércules foi correta. Era um lance de ataque do Fortaleza. Já era final do primeiro tempo. O Pedro Augusto, acredito que dá um bote errado. A bola sobra pro Adson. O Adson ia partir com o campo sozinho à sua frente. O Hércules tinha que cometer a falta. Chegou atrasado. Vermelho, beleza. Mas, mas, na jogada do gol do Matheus Cocão, que foi um gol tranquilo, não foi um gol, não teve impedimento, não teve nada. Na origem do lance, eu vi falta do Maicon no Pochettino. Maicon, que já tinha amarelo, fez uma falta, ao meu ver, no Pochettino. Você pode falar, Dudu, pô, já vim em outro ângulo, não foi falta, tudo bem, estou aberto à discussão. Mas, ao meu ver, ali era pra ter sido marcado falta. Como não foi seguir o lance, era pro VAR solicitar revisão. Ao meu ver. Eu lembro já de gol do Fortaleza contra o Fluminense, nosso próximo adversário. E foi em 22, um gol do Moisés, que o Landazer faz uma falta lá atrás. Falta boba. O VAR chamou, marcou a falta no low goal. Por que dessa vez não chamou? Eu não sei. Sei que não chamou, e aí fez o gol. Irmão, fez o gol. Cabeça tranquila. Porque não adianta se desesperar. E eu sinto que o Fortaleza sempre sente muito. A gente sente muito isso. Enfim. Sobre a escalação. Eu acredito que o VAR utilizou uma estratégia correta. A gente não tinha o Pikachu suspenso. Então, ele não colocou mais um atacante. Ele poderia colocar o Marinho, que estava lutando agora de lesão. Ele segurou ali no meio campo. Eu acho que a estratégia foi correta. Ele já voltou também pra segunda etapa, colocando o Roseto no lugar do Sasha. Depois, colocou o Marinho e o Felipe Jonathan. E no final, colocou o Cauã e Kaiser. O Cauã, mais uma vez, entrando em derrotas do Fortaleza. Isso é algo que eu acho ruim. Porque, assim, por que o Cauã serve pra um jogo que o Fortaleza tá perdendo com o Vasco? Uma goleada que o Fortaleza tá sofrendo contra o Cuiabá. E em jogos mais tranquilos não funciona. E, assim, eu acho que o Cauã entrou dando uma boa dinâmica, tá? Acho que o Cauã deu uma boa dinâmica ao Fortaleza. E fica essa cobrança, entre muitas aspas. Por que não utilizar mais o Cauã? Não sei a opinião de vocês. Mas, dito isso, um 2x0 aí pro Vasco. Merecido. Eu não vou atualizar a tabela aqui pra vocês. Porque vai estar desatualizada, rapaziada. Porque, assim, eu tô gravando esse vídeo ainda 10h21 da noite. Tá rolando pós-jogo ainda. Porque eu também tenho vida, né? Não posso esperar a rodada acabar. Amanhã é o trabalho e tal. Amanhã, que no caso é hoje, pra você. Então, eu não vou conseguir mostrar a tabela atualizada. Mais tarde, o MM atualiza vocês. Estava mais falando um pouco mais sobre o Fortaleza. O tabu mantido, né? Que o poste do futebolês. 11 jogos. Fortaleza segue sem vencer o Vasco em São Januário. Ano que vem. Quebraremos. Quebraremos esse tabu. E também tivemos o fim da sequência positiva do Fortaleza, né? Que durou da décima até a décima terceira rodada. Vitória contra o Grêmio. Empate contra o Atlético Mineiro fora de caso. Vitória contra o Palmeiras. Vitória contra o Juventude. E eu até falava no vídeo de ontem, né? Que, pô, um empate seria já um bom resultado. Porque, assim, ah, o Vasco é ruim. E, claro, eu acho o time do Vasco um time feio. No sentido de, pô, não vejo tantas peças de qualidade. Mas é o Vasco em São Januário. Tem o Verrete. Não era nenhum time morto, ao meu ver, tá? Não era nenhum time morto, não. Enfim, só atualizando aqui pra vocês, rapaziada. Que tivemos novidade do DM. O Moisés segue com o estiramento muscular na coxa esquerda. O Martínez com o estiramento ligamentar no joelho direito. O Caleb passando por um processo de fortalecimento muscular. O Zé Oerisson com o estiramento muscular. O Pedro Rocha com o desconforto. E o Santos, que havia viajado, né? Havia viajado. Acabou não ficando no banco de reservas. Porque teve uma infecção respiratória. Não sei ao certo o que foi. Beleza? Mas aqui eu mantenho o que eu falei com vocês. Bora pro jogo domingo. Essa derrota contra o Vasco. Tem que ser encarada como já passou. Acabou. Não adianta remuer. Focar no jogo contra o Fluminense. Ainda temos até o final desse turno. Fluminense, Vitória e Atlético Goianiense. Nos nossos domínios. Dá pra gente fechar com uma pontuação boa. Temos fora de casa ainda. O jogo atrasado contra o Criciúma. Flamengo. E também o Internacional. Que a gente ainda não sabe quando vai acontecer. Então a gente precisa do apoio do torcedor. Pra esses jogos em casa. Beleza? Se você chegou até o final desse vídeo. Mesmo que você não vá pro jogo. Comenta. Hashtag eu vou. Que é pra motivar todo mundo. Ninguém vai saber se tu vai ou não vai. Comenta. Hashtag eu vou. Pra encher aqui a caixa de comentários. Tranquilidade? Tá passando mais um vídeo aqui ó. Pra você clicar. E seguir assistindo. O BL. Deixa o teu curtido. O teu like. O teu joinha. Que fortalece demais. O videozinho mais curto. De apenas 8 minutos hoje. Valeu. Fui.